Música Beleza, então milhares e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Pokémon Sword para o episódio número 26 E bem, olá é o Liana, bem vindo ao espaço exclusivo do Digital Rose, aqui quase mil pés acima da terra, aqui mil pés acima da terra Então, você passou por toda a nossa staff especial que eu pedi para você, eu não esperaria menos do treinador pego, escolhido a dedo pelo campeão Lian, ele mesmo Mas eu temo que é hora para você ir para casa Porque, a porra, não permitirei que ninguém disturbe o grande diretor Rose Você será o primeiro, BD Se eu derrotar você em pedaços, então o campeão não terá que batalhar com você Irá perder, não irá poder batalhar com você Não terá ninguém para batalhar, irá perder o coração Tipo, ficar triste Nesse estado, ele irá escutar tudo que o diretor disser De certo Caralho, mulher Macrocosmos do Liana Frostlass Ah, eu estou com o... Eu estou com o Cento Escort na frente ainda? Estou, ok Um GG Easily Qual que é o nível dela? Uh Ok Ah, eu estou 50 Ok Fire Lash Super efetivo Hum Isso pode ser um problema Eu vou contar com o RMG Errou Não Ah, fuck Já comecei errando Dois Abelteens Ai, meu caralho Eu tenho um golpe que não erro Acho que não Errei Puta que pariu Velho Não, não, não Não, não Não É Saint Accuracy, velho Ele está errando tudo Quando ela tiver o máximo Eu vou acertar Já está com 3, velho Daqui a pouco eu não acerto Nesse bicho nunca Olha isso Ah, obrigado Vai, vai de base Caralho, borracha Faça essas coisas comigo não, tio Opa Que irritante Fazer tal coisa Para machucar meu parceiro Você quis batalhar comigo? Caralho Toma no cu Milotic Ah, eu tenho um alto Que se chama Toxtricity Talvez ele não goste, tá Ok Ah, nível 51 Eu estou com um péssimo Pensamento sobre isso Aquaring Ele vai se curar um pouco Todo turno Tudo bem Não, porque eu acho que ele vai sobreviver a isso Não é para sobreviver Ok, obrigado Ele vai ficar bravo de novo? Não, ok Bem Rhyme E Italian Ok Eu acho que essas batalhas vão ser importantes Salazzo É Poison, né Poison, Mr. Rhyme É Poison, Salazzo Não é? Eu tenho certeza Saimun Eu quase não joguei Eu comprei o jogo Um tempo atrás Mas eu não foquei em jogar Ah, Psychic Incinerate Ah Bem Se for super efetivo Eu vou matar Ok Mostrando a força do Mr. Rhyme Ok Próximo Sarina É de planta, né Eu acho que é Eu tô pensando em outro Pokémon É ela mesmo Cara, até agora eu não usou nenhum Pokémon de Galar Usou? Frolloz, Miloard Ah Uh, super fio Sarina E Salazzo Track da puta Ah, tudo bem I'm in love Oh baby I'm in love Fuck Ai, vai dar Eu ia falar isso Vai dar muito dano Eu sou mais rápido Eu não quero perder ele Se eu continuar usando Acrobatics Eu consigo tankar com Corby Knight Eu não tenho nenhuma fêmea Então qualquer coisa que ele usar Atrax Vai cair Vai ficar apaixonado por ela Eu acho que o Corpo Knight tank é um pouco melhor Então, de qualquer maneira Acrobatics Não é neutro, né É Neutro não Não é efetivo Então Eu vou de Steel Wind Por causa que eu não tenho necessidade de usar meu Brave Bird Ok Vai pra bem com a comida Ok Ok 55% Scorch Ele passou o Corby Knight Caramba Gargordor Ah, é Poison O Mr. Rhyme tá meio cagado Mas eu acho que ele Eu acho que ele consegue Ele deve ser mais rápido, não? E o Gargordor É o último Pokémon dela Calma Eu tenho que descobrir isso Esse é o último Pokémon? Sério? Olha, na tank finish Acabar com isso Então é Uh, ela vai usar o Daryamax nele Ah Nesse caso Max Mindstorm Uh, lá vem Eu acho que tá na hora Algo verdadeiramente espetacular Um Gigantomax na Hallstower Será que é especial? É um Gigantomax O maluquinho no vídeo explicou pra mim O Gigantomax é uma coisa O... O Dynamax é outra O que eu vou fazer com o Mr. Rhyme Dynamax O que ela fez foi o Gigantomax Que mudou a forma do Pokémon dela Eu espero que o Tank engolpe Espero que ele não tenha nada dark Tem Ou de Ou de Ou de ground Uh, ele pode dormir Pode começar um problema Eu acho que ele é mais rápido Porque ela foi eu Os mim Os mim de Pokémon dela É mais rápido Eu espero que o Tank Não vai ter sentido de dano Max Rock Pra eu morrer Super efetivo Ai, meu Pau Tomar no cu E tem 100 Storm ainda Fudeiro, velho Colocador Ficou Ficou Antes de usar o Dynamax Pra curar ele Ele Tá Tá Qual eu vou usar dessa bosta 80 101 76 88 117 161 Não tenho nada aqui Que possa ser efetivo nele Por você Eu acho que também não Mas eu acho que por você ser Still Flying Eu acho que pode ser a melhor escolha Eu vou usar Brave Bird Vamos ver no que que vai dar, né Vamos ver, né Brave Bird Tá Pera Ah, não faz animação No cargo Ah, fudeu O Valverde é um ataque Speed Ah, só Speed Muda vida É pra encobrar bastante Porque ele tá em Dynamax Não por um nada Rock Fall É Eu acho que não mata Eu que eu, né É, ok Ahn Mais um turno só Então eu só tenho que tankar mais um ataque Uh, ele tá mais rápido que eu É Ele não me mata ainda assim Mas Ele vai ficar ainda mais rápido E eu vou É, eu vou morrer Ucr tem? Não? Ah, porque eu baixei a defesa dele Verdade Vem, vai de beijo Vai de beijo Ah, minha vida Puro, ói Ok, 88 É, 88 53 Ha Derrotei a Oliana Eu não fui capaz de ganhar Oliana Você realmente é uma mulher sem esperança Ok, bem Alright Ah, isso é imperdoável O que eu estava pensando Qualquer desafiante do ginásio Que chegou até tão longe Não seria fácil Sobre circunstâncias normais Eu teria tentado Afastar você mais Entretanto Todas as estrelas do desejo Necessárias foram coletadas Faça o que quiser Não há nada Para ser feito agora Ha Típico BD Você e Centro Scorch São imparáveis E aí? Tudo o que eu fiz Eu fiz para aprofundar Os objetivos próprios do diretor Lian Lian, nós discutimos 100 vezes já E você ainda assim Fale de entender O que está em risco Você Que é o campeão Que deveria ser nosso campeão Eu acho que eu entendo muito bem O que eu não entendo É porque você quer cancelar O torneio de amanhã Para resolver um problema De mil anos Que estão afetando Que não está afetando Que irá nos afetar Somente daqui a mil anos Que diferença um dia irá fazer Meu dever como diretor Meu diretor Não é isso Essa loucura É carregar Meu dever como campeão Não é essa Essa loucura É carregar A partida do campeonato É isso que Galar quer E é o que eu quero É o que todos estamos esperando Por tanto tempo Não Você não entende Você não entende nada Olhe em volta de nós Lian Olhe para a região de Galar A Sua frente Você sabe Que a energia requerida Para manter essa brilhante E linda Mundo vivo Pode ser exaustada De um milênio De agora As pessoas de Galar Hoje Não estarão mais Existindo O que Galar quer Hoje Dificilmente importa O futuro é mais importante Do que somente um dia Nós devemos agir rapidamente O quanto pudermos Nós devemos tomar ação Em ordem De fugir da tragédia Para que todos possam Olhar para um futuro melhor Em mil anos Muito bem Olhe Eu acho que eu entendo Suas preocupações Diretor Eu Eu darei minha palavra Que eu irei ajudar você Com seus planos Somente Assim que a partida De amanhã acabar Lee Você nunca apareceu Onde você deveria Quando você deveria Então eu fiquei preocupado E pensei que algo Podia ter acontecido Pierce e Marnie E todos do time Yale Os estranhões do time Yale Eles nos ajudaram A chegar aqui Eu devo me desculpar A você Hop Eu fiz você se preocupar Há tempos Quando adultos Somente não podem Ter uma discussão honesta Um com o outro Algumas vezes O nosso orgulho Entra no caminho Não se importe com isso Hop BD Vamos voltar para o hotel Iremos comer o jantar juntos Não é? É por minha conta Você pode pedir O que você quiser Se você nos dá licença Diretor Rose Eu espero Que você irá assistir A partida de amanhã Tenho certeza Que estará Nos livros de história Porque um novo campeão Nascerá Ah 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 Uma para os livros De história Você ainda não entende Jovem campeão Nós Não Eu irei mudar O curso da história Nossa Ai ai A próxima noite Ué É isso Você conseguiu dormir? Você e seu time São aqueles que batalharam Que estaram batalhando Mas eu Tive uma Butterfree no meu estômago Desde que eu acordei Tá com o estômago embrulhado No caso Desafio anti-PD Fala minha querida As finais serão Irão começar logo Estou aqui para descortá-lo Para o estádio Ok O que é tudo isso? Você aprendeu a solução ontem? Você Se você precisar de outra Você precisar de outra Ser É Prato de hop E se eu confiar No Cinderace Eu irei ajudar A te dar um Não Espere por favor Eu não sou um daquelas Outras membros da staff Eu sou uma boa Se eu posso dizer Eu mesma Eu escutei tudo O que aconteceu ontem Ser teoreana Pode ser um pouco extrema Em seu desejo De ajudar o diretor Com seus objetivos Eu o tempo Ela parece Menos Cultivante Em seu próprio grupo De staff Em segredo Para fazer as coisas Bem Coisas Que Fomas da última noite Mas não precisa se preocupar Sobre o staff de hoje Todos que estão aqui Pelas razões certas Bem É o que ela diz Eu acho que Podemos confiar nela Então Vamos Eu não posso esperar Outro minuto Ok Você gostaria de mostrar Você o caminho Para o Undone Stadium Claro Por favor Então vamos Para o nosso caminho Bem Então está na hora De nossa luta Contra o Leon Como está o nosso time Eu acho que eu consigo Enfrentar ele Com esse time Então nível até que vem Alto Com a verdade Sem ter grindado Então O que é bom Eu nunca entendo Se sento Eu quero ver Os itens Que eu tenho que comprar Se eu tenho que comprar Alguma coisa Né Vamos ver O que você está vendendo Full Restores Eu tenho nove Eu vou comprar Oito desse Pera Burn Hill Vou comprar Quatro desse Vou ter cinco De cada um Só por desencargo De consciência Porque vai que Ice Hill Eu não sei o que Que o Leon pode ter No time dele Eu sei que é Que é um Charizard Por isso eu comprei Burn Hill Pera Tenho Full Hills também Então tudo bem Tenho dez Revives Acho que deve dar Você está vendendo Algum theme Technical Machines Ok Vamos ver De um golpe de gelo Bom Só tem Ice Punch Isso me complica Drain Punch Não tenho nada Lutador Bom Solar Blade Grass Só vende essas também Caralho Porra Tá Então vamos lá Enfrentar o campeão Hop Não vai querer Voltar comigo né BD Não obrigado Vai que né É isso Aqui no estádio Windham O maior estádio De toda Galar Você irá enfrentar Irá mostrar a todos A maior batalha De sempre amigão E colocar o mundo Em chamas Então vá Fazer check-in Vamos lá então Ou eu não sei Se eu quero começar Com o Centro Scorch Acho que talvez Eu não sei o que Que ele pode ter Na frente Do time dele Eu talvez Queira começar Com o Grinsnarl Acho que eu vou começar Com o Corviknight Acho que o Corviknight Pode ser uma boa escolha Ele com certeza Não vai começar Com o Charizard Eu não sei quais São as chances De ele ter Outro batalhão de fogo Então acho Que pode ser Uma boa escolha Pera aí Para os meus fãs Ok falei Bem Vamos lá Então Eu vou Reenfrentar os Líderes Todos Os oito Sério Holy Caralho Olha a Belly Nessa Raiha Pierce Grande Pierce Cara gente Fala Pierce Olá Ah Vamos falar com a Minha querida Ok Eu não sei Quem eu vou Enfrentar Dá para ver Não Eu vou continuar Com o Corviknight Vamos ver Quem que o Corviknight Apanha Do Cabu Acho que só Do Cabu Então tudo bem Vamos Oh caralho Ok Eu estou pronto Vamos lá então Fazer as finais Né Vamos ver no que vai dar Cara Ah Vamos salvar 16 horas De playtime Holy Vem Vamo lá Provavelmente vai se dizer Mas Olá Galera Eu sou seu campeão Linha O diretor Está preso Com alguns assuntos E Blá 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 Em ordem De liderar As grandes lutas Dos treinadores De pokémon As grandes alturas Dos treinadores De pokémon É hora para vir para a batalha Com os maiores desafiantes Que sobram Então O lugar do diretor Me permita dizer Vamos começar As batalhas Afinal Eu me confundi todo Na hora de falar as coisas Espere Você Eu Ah Bede Quem é aquele Oh verdade Eu não via direto A véia Ele está no lugar dela Um momento se eu puder Alguém aqui se lembra de mim Eu sou Bede O desafiante Que foi forçado A sair do desafio do ginásio Bede Ele é o desafiante Marcado pelo É Aprovado pelo diretor Rose Ele mesmo Eu tenho algo Para Terminar com o desafiante Bede aqui Eu tenho noção Que é contra as regras Mas eu devo Pedir de qualquer maneira Me deixe batalhar com ele Eu irei colocar na linha Eu sei que isso é ridículo de mim Eu sei que isso é ridículo de mim Mas eu tenho que dizer algo Fazer algo Desde que você apareceu Tudo que eu fiz Foi errado Se fosse Abrindo meu coração Abrindo meu coração Para você Quando Quando eu nunca perdi Minha calma Antes Minha calma Nós chegamos à decisão Senhoras e senhores O campeão Ele mesmo Aceitou A interrupção De repente De Bede E o campeão Mostrou seu amor Dando o treinador Uma chance Para crescer mais forte Ou é somente Um desafio Para o desafio Anti-Bede É Ele nunca foi um desafio Mas tudo bem E o desejo Ainda não foi destruído Será que tipo No Sword Shield Plus Tenho certeza Vai lançar O Bede Vai ser o Líder do ginásio Do tipo Fada Amarn Dark Coisa assim Mawile Steel Fairy Tudo bem Eu vou tentar Meu É bom Porque eu estou com Corviknight Nós acabamos muito Até agora Nós não temos escolha Mas ganhar Sei lá Bem Tentei Mas tudo bem Ahn Ele tem 4 capimons Só Bem Steel Wing Dá para usar até a Max Uh Será que ele tem Um Giga Max É Eu passei em dois turnos Vai tirar meu Special Não Eu tenho bastante Steel Wings Então eu não vejo problema Mais um Crunch Ok Com isso O Corviknight Vai para 55 É sempre bom ganhar Uh Ele não morreu Sério Crunch Eu tenho que trocar Eu tenho que trocar Eu estou gastando muito Seu Ele vai continuar usando Crunch Eu tenho que trocar Pro Riznal No caso Também Não Ele ia ser até Bruno No caso Que ele é Steel Crunch Posso dizer Vai dar um bom Não Tão menos ainda Uh Farlash Ok Vai de base Tá Qual que é o próximo Pokémon dele Faltam 3 Ele deve ter Pony Tá Rapidash Agora Uh Gardevoir Gardevoir Né Acho que é só Steel Mesmo Uh Ele deve estar com a última forma Daquele Pokémon dele Lá Ah É a nova Waifu Né A Poké Waifu Que tem da geração Né Ah Gardevoir Fêmea Isso aí manja das coisas Aí rapaz Isso aí manja Crush Tá Tem mais Dois Três Pokémons Contando A Gardevoir Vai de base A Gardevoir Não Não é realmente A Card City Psyche Tudo bem Ok Leve uma XP Dox Tracer Também tá ficando Forte Rapidash Eu acho que ele é fogo Também Mas eu não vejo problema Uh Caralho Ficou uma diva Meu amigo Vai ver Eu tenho que fazer Uh É neutro Doesn't think Eu resisto Não É Não tem golpe de fogo Será Não É super Ah Porque eu nunca enfrentei Um É por isso que ele não fala Se é ou não É mais rápido Que eu Infelizmente Desingling Bem Por isso eu derrotei ele Ah não Falta um Pokémon ainda Dinamax Ou talvez seja Gigamax O O Eu acho que eu posso Tancar qualquer coisa Que o outro Pokémon dele Use em mim Eu vou usar Eu vou usar Dinamax No meu Corviknight A Terene Tchê Qual a O que? Qual o problema desse? Persona calma Acho que irá ganhar O É a nova White Ok Anticipation Bem Atalivo 55 Vamos usar Dinamax E Max 2 Spike Ele também Vai usar Eu sou mais rápido Ok Então ganhei Por mais que ele Use Uh Tem que ver se Vai usar Não foi tirado Esse é o desejo dele Vamos ver Não ele vai Bem Eu lhe realmente Mostrar o Como grande O Rosé É hora para mim Aquele Da Terene Giganto Max Então ela tem Uma forma especial Uh Ok Eu acho que ainda assim Eu mato ela Mas tudo aí Vamos ver Batalha de gigantes Max 2 Spike Não matei Uh Isso pode ser perigoso Aumentei meu ataque Minha defesa Uh Achei muita vida dela Tirei Max Flare Resiste 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 Filha da puta Ei O Inteleon Acaba com a luta De boa Sunlight Turned Harsh É Talvez não Não Seja mais rápido Do que ele Ou tão rápido Quanto ele Qual que era Speed dele Era alta Acho que é só O Inteleon 119 Só o Inteleon Ah Não vai dar certo Talvez se eu usar o Saint Scorch Porque ele resiste Fada E ela usa o Robbo Pouco Eu sabia que ela tinha tanta defesa Pra resistir Tudo bem Bem Uh Ok Eu sou mais rápido Então vai de Pazer Meu Ok Alright Jim Leader Better Ok Eu não Venci Mas pelo menos Fique capaz de buscar a todos Com grande Com ótimos Tipos Fadas Ação Ok Bem Eu perdi Parece que Desafio Ante Better Não foi Pário Para o desafio Ante BD E seu time Confiável Ei Pede Isso foi uma incrível partida Não se aposente Comece sua carreira Mas isso não era o que eu planejava Se eu fosse derrotado por você Então tudo que eu Então tudo ficaria bem Se eu fosse capaz de derrotar você Então tudo ficaria bem Mesmo se eu perdesse Eu iria Usar o meu Aposentadoria Como uma desculpa Para fugir da velhota Eu somente Continuo arruinando meus planos Com todos Torcendo por você Se assim eu não tenho escolha Se continuar meu treinamento Como O líder de ginásio Do tipo Fada Entretanto Acredito que Com meus talentos Eu seria capaz De superar o senhor E topar rapidamente O estádio Está cheio De vozes Torcendo pelos dois Jovens treinadores Agora Desafio Ante BD Por favor Volte para A sala de troca Para que você Possa descansar Da sua partida Inesperada Obrigado Foi bem surpreendente Que o desafio Ante BD Entra assim De qualquer maneira Mas que seja pronto Por favor Vá para o campo As finais Não precisam começar Não vai nem falar Com quem Eu vou lutar Porra Bem Eu vou dar para o vídeo Para aqui Galera Se você gostou Deixe aí Aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos Se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo As atos e ações Seu terminar no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Nós temos o Twitter E o Discord do canal Não dá clacolada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui 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 Fui